ela está pegando aqui no lateral, eu já conversei com ela aqui, a gente vai programar e a gente vai colocar uma órtex aqui para poder mudar a estrutura da unha, olha aqui ó, ela está está nascendo errado aqui ó, e ela pega bem no cantinho e é engraçado que ela entra aqui e machuca mesmo né, olha só bem tranquilo aí aí eu falo que o bom é o alívio dá muito alívio né